Tem, Soraya Lawande agora vai trazer informações pra gente, porque a Corte Internacional de Justiça vai realizar uma audiência pra discutir justamente essa questão que nós estávamos falando, né, sobre a crise humanitária na faixa de Gaza, sobre a ocupação de Israel de territórios considerados hoje dos palestinos. Soraya já tá aqui pra trazer as informações ao vivo pra gente. Soraya, bom dia pra você. Quais são os destaques em relação a essa vertente da guerra? Oi, Lívia, bom dia pra você, pro Colombo, bom dia a todos. Bom, o Tribunal de Aia vai realizar no ano que vem, portanto, 2024, uma série de questionamentos de audiências públicas a pedido até da ONU. Esse pedido foi feito lá em dezembro do ano passado, né, em relação a esses questionamentos que você pontuou, né, já que consideram assentamentos judeus no território palestino ilegais. Então, em dezembro do ano passado, a ONU, né, pediu, e a ONU composta ali por 193 membros, pediu ao Tribunal Mundial que desse, então, a opinião sobre esse conflito em curso entre Israel e palestianos. No ano passado, só pra gente lembrar, o prêmio israelense autorizou novas construções de assentamentos, e isso acabou gerando e dando início a uma onda de conflitos na região, né, uma nova onda de protestos, de ataques, também de lançamento de foguetes e também de moradores desses assentamentos. Então, são uma série de audiências públicas que nada mais são do que permitir, né, que os dois lados falem seus lados, né, deem aí suas opiniões, e eles possam, depois disso, formular esse parecer. No comunicado, a Corte de Aia não detalhou quem, de fato, vai participar dessa audiência pública, quem é que vai estar ali podendo dar a sua opinião, mas, de fato, o principal foco da investigação serão os assentamentos judeus na Cisjordânia, que são ali espécies de bairros construídos pelo governo de Israel e habitados principalmente por judeus ortodoxos, que a ONU e a maioria dos países consideram ilegais. Hoje, atualmente, segundo informações da Reuters, há cerca de 150 deles, que abrigam aproximadamente 650 mil israelenses, a grande maioria, como eu disse, judeus ortodoxos. E essa será a primeira vez que o Tribunal Internacional vai deliberar sobre este assunto. O parecer, como eu disse, então, foi feito um pedido para a ONU, né, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e essas audiências vão começar em fevereiro do ano que vem, especificadamente no dia 19 de fevereiro, uma segunda-feira, na cidade holandesa de Aia. No plano inicial da ONU, então, de partilha da região entre judeus e palestinos, a Cisjordânia fazia parte do Estado Árabe, mas Israel tomou militarmente o território lá em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, e segundo até especialistas que a gente vem conversando ao longo de todo esse conflito, né, foi praticamente um divisor de águas na relação de israelenses e de árabes. E aí construiu-se na região residências para judeus concentrados, portanto, nesses assentamentos. E aí, esse pedido da ONU, só para a gente fechar aqui, foi aprovada por uma Assembleia Geral, com 87 votos a favor, Israel, os Estados Unidos e 24 outros membros votaram contra, enquanto 53, perdão, se abstiveram. Ok, Soraya Lawandi, daqui a pouco você volta com mais informações para a gente, não só relacionadas à guerra, mas também notícias de São Paulo. Já, já a gente volta a se falar. É isso.